Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas regras para o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito entram em vigor no dia 1º de junho. A regra de pagamento mínimo de 15% está extinta, mas atenção, os juros e os encargos continuam. A dica é usar o cartão com responsabilidade, como explica o repórter Ney Pereira. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Foi só uns dois meses que eu experimentei fazer essa estratégia. Eu gostei porque uma coisa que eu não consegui pagar nesse mês, aí no mês posterior eles não colocaram juros altos para mim. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. O planejamento do uso do cartão de crédito é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. E qual é a finalidade de usar o cartão? Qual a vantagem de usar o cartão de crédito? Única e exclusivamente pelos pontos. Porque você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, ah, então eu vou usar o cartão? O que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem. Foi prorrogado novamente o prazo de adesão ao programa de regularização tributária rural, o chamado Refis Rural. O produtor rural que tiver dívidas relativas à contribuição social dos trabalhadores rurais, conhecido como Fundo Rural, tem agora até o dia 30 de outubro para a renegociação. O prazo para adesão ao programa terminaria hoje, dia 30 de maio. Para minimizar os efeitos da greve dos caminhoneiros para a população, o Comando Militar do Planalto trabalha em conjunto com os órgãos de segurança pública estaduais e federais na Operação São Cristóvão. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. São 2.500 militares e agentes de segurança pública nesta operação que tem o objetivo de restabelecer serviços essenciais à população que ficaram comprometidos com a greve dos caminhoneiros. Aqui ao meu lado o Coronel Brevillieri, que é chefe de Estado maior da 3ª Brigada e pode explicar como está funcionando essa operação. Olá, Coronel. Olá, Gabriela. Coronel, além dos 2.500 homens, que tipo de aparato o Exército tem nessa operação? Como que está funcionando? Nesse centro operacional, nós utilizamos esse aparato de comando e controle que podemos verificar nessa sala montada em um dia para operar com sistemas de comunicações, logística e monitoramento em tempo real com os equipamentos que nós possuímos de comunicações para fazer com que a logística, todos os meios e em tempo real o comandante possa intervir e manobrar da forma correta, eficiente e eficaz. E para isso o Exército tem uma tecnologia disponível, né? Aqui no centro de operação, por exemplo, como que funciona esse telão aqui? Também é utilizado na operação? Sim, podemos verificar aqui, então, que na montagem do nosso croquis operacional, onde nós colocamos de forma de mapa mental todas as ações que vamos executar com os meios militares que possuímos. Aqui, por exemplo, nós temos locadas nesse croquis as cidades principais e os eixos principais aonde nós fazemos percorrer por eles os caminhões que nós comboiamos em segurança. E aqui mais à nossa direita, nós temos a localização em tempo real, através de sistema de posicionamento global, de todas as nossas unidades. Então, estão locadas na região que nós elencamos aqui, Tocantins, de Palmas até o sul do Triângulo Mineiro, e demandando ali para o Mato Grosso do Sul, para São Paulo, para Minas, todos os comboios de viaturas, de caminhões, que nós tivemos aí o planejamento executado ao longo desses dias. Tudo para garantir serviço para a população e voltar a segurança às ruas, né? Positivo. E, Coronel, não são só combustíveis, né? Qual a composição desses comboios? Os comboios, eles são compostos, além dos serviços e cargas essenciais, também a composição de qualquer insumo, qualquer material que necessite chegar às empresas, que necessite trafegar, para dar suporte e aporte às estruturas estratégicas e também às empresas e aos serviços contratados. Então, todos os caminhões incorporam nesses comboios, a gente, nesse período final agora, nós estamos incorporando todos os materiais e serviços que desejem compor o comboio. Nós paramos, incorporamos e seguimos destino. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.